Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Qual é a das viaturas descendo a terceira? Parece que o nosso velho amigo Herman Schultz voltou a ativa. O Shocker? Ele não tá incondicional? É, bom, acho que não rolou. Mas relaxa, o Herman é só um molengão. Ele vai tá de volta a Riker pra dormir. Acabei de jantar com a minha ex depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker. 10-34, delita em curso reportado. Agentes disponíveis, dirijam-se para o Theater District. Peter, eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento reconstruir para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com eles, mas se conselho a aparecer novamente. Não esquenta, doutor. Me certifiquei de não deixar mais nada aí. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspário do Jameson e sua manada de bulls? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Pessoas como nós. Falou aí disso, doutor. Se cuida. Atenção, unidades da região. Invasão reportada em andamento. Dirijam-se a Madison. Atenção, unidades. Trato por denunciado. Preciso de um agente. Dirijam-se a Bowery. Tem um algoritmo no meu traje que deduz para onde os sequestradores podem ter ido. O que você disse da última vez? Eu não quero te machucar. Só ia me atrapalhar. Nossa, quanta consideração. Primeira pra quê, Herman? Me interessa. Na verdade, não. Só tô querendo bater papo por educação. Cega de falar. Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional. Ah, eu esqueci. Você não tem emoções. Anda, Herman. Pelo menos fala comigo pra isso se interessa. Pronto. Vamos conversar. Existe. Chega. De falar. Beleza. Sinceramente, Herman, por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando. Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro, mas eu não achei que fosse tão burro. Você deve tá desesperado. Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo. Deve tá trabalhando com alguém. Ou para alguém. Pode me contar quem é agora, ou eu posso te socar até você voltar depois. Você decide. Já falei demais. Não, não, não. Não, não. Você tem zero personalidade, mas o seu trade é da hora. Me dá umas dicas de costura. Talvez depois. Bom trabalho, Spider-Man. Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante. E eu acho que ele me odeia. Você tem esse efeito em muita gente. Mas você me ama, né, Yuri? Eu te suporto. Nossa. Acho que isso é a coisa mais fofa que você já me disse.